Dicas, dicas mulher, vem com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher Caros entusiastas do bom gosto e da alegria, é com enorme satisfação que eu anuncio a chegada do Soccer Station O primeiro restaurante temático de futebol interativo do Brasil, agora em Ribeirão Preto Foi dada a partida pra gente viver grandes experiências aqui no Soccer Station E quem garante isso é o proprietário O Rã já tem duas unidades em São Paulo e Ribeirão Preto chega arrebentando É isso, muito ansioso para guardar vocês aqui no Soccer Station, toda a família vem se divertir, jogar, assistir as partidas com a gente Vai ser muita diversão, muita alegria e gastronomia boa Interatividade tem de sobra aqui, então é diversão para todas as idades É isso aí, família, pais, filhos, mães, todo mundo que ama futebol, esse é o espaço certo, chegando agora em Ribeirão Preto Então corre pra cá, porque alegria, diversão e gastronomia de excelência tem aqui Soccer Station, no Santa Úrsula Comida de Boteco 2024 é aqui no Mares Peixe Bar Gustavo, quais as expectativas e qual prato? As expectativas para 2024 são muito boas Preparamos uma tilápia recheada com provolone Acompanhado de uma geleia de abacaxi Que é uma delícia, venham provar Gustavo, qual é o nome desse prato participante do Comida de Boteco? Deixa a onda te levar E o Mares Peixe Bar foi vice-campeão do Comida de Boteco 2023 Paraná, vamos convidar o pessoal de casa? Sim, Aline, estou convocando nesse momento a todos os clientes e amigos Que venham participar, provar o nosso prato de Comida de Boteco E participar da votação, é muito importante pra nós O endereço nosso é na rua Luiz Barreto, 273 Campos Elisos, Ribeirão Preto Vem pro Mares Mares Peixe Bar, há 40 anos, o original da Luiz Barreto Vem pra cá Max Car, Socorro Mútuo, com muitas novidades pra todos vocês É isso mesmo, Miguel, conta mais pra gente É isso mesmo, Gabi, ligue para o telefone que está na sua tela Cobrimos roubo, furto, colisão, catástrofes ambientais Cobrimos incêndio derivado de colisão E em caso de roubo, furto ou uma colisão do seu veículo que dê perda total Indenizamos 100% da FIP E quais são as vantagens, Miguel? Então, as principais vantagens Não temos análise de perfil Consulta ao SPC e Serasa E fazemos veículos a partir de 95 Lembrando vocês que a Max Car tem um escritório aqui em Ribeirão Florencio de Abreu, 1856 É isso mesmo, Max Car, gente que ampara a gente Há 10 anos, transformando vidas Corre pra cá, vem! Estamos de volta ao Rubinho Bar e Restaurante Esse lugar maravilhoso que você e sua família já conhecem Inclusive quem é de Ribeirão Preto e também quem é da região O Rubinho está esperando todos vocês com aquele shopping estupidamente gelado, né Rubinho? Isso mesmo, Gabi, de terça a domingo O cardápio é super variado e aquele bacalhau delicioso é realmente saborosíssimo e tem outras opções também Aí temos linguado, congro, abadejo, salmão, parmegiana de carne, de peixe Bom, e pra quem quiser experimentar tem também o famoso rodízio de peixes e frutos do mar, né Rubinho? De terça a sábado Tudo uma delícia com muita variedade Tem lula, tilápia, surubim, bobó de camarão, risoto de palmito, contra filé, isca de frango e muito mais Apreciadores de peixes e frutos do mar, então anotem já essa dica O Bar do Rubinho fica aqui, na rua Henrique Dumont, 1326, no coração do Jardim Paulista Então corre pra cá, vem! Dicas mulher, sempre a melhor dica Na E-Multimarcas possui uma grande variedade em marcas e modelos com várias opções em seminovos Kleber, pra quem quer comprar, trocar ou vender o seu veículo seminovo é aqui na E-Multimarcas? Isso mesmo Aline, venha pra E-Multimarcas, a maior de Ribeirão Aqui você vai encontrar seu carro seminovo E tem várias financeiras Trabalhamos com várias plataformas bancárias Tudo pra facilitar a sua compra Tem como comprar na promissória? Isso mesmo Aline, também vendemos na promissória, sem consulta SPC, Serasa Com 50% de entrada do veículo, o restante dividimos na promissória E vocês compram carros aqui também? Também compramos seu carro, pagamos à vista E tem um site atualizado? Isso mesmo, acompanhe nossas redes sociais e você vai encontrar seu carro seminovo A E-Multimarcas realizando sonhos, vem pra cá A Beira Mar Rio oferece moda praia o ano todo E agora com a chegada da nova estação, você conta com a coleção outono-inverno pra toda a família A Beira Mar Rio está há 30 anos no mercado com fabricação própria em moda praia do tamanho baby ao plus size até os 56 Você já sabe que a Beira Mar Rio tem moda praia o ano todo O que você ainda não sabe é que a nova coleção outono-inverno já chegou por aqui E conta com moletons, bobojacos, calças de moletom, blusas de linha no atacado e varejo Tanto masculina quanto feminina E você sabia que aqui na Beira Mar Rio você encontra uma linha completa de balé com vários itens? Meia calça, sapatilhas, saias, colãs, acessórios de cabelo e muito mais Tudo o que você procura em um só lugar e com fácil estacionamento Beira Mar Rio, use essa marca, vem pra cá Com duas unidades em Ribeirão Preto e uma em Jaboticabau A Face Beauty é uma clínica de estética corporal, facial e capilar Para você obter os melhores resultados Doutora Adriana, fale sobre a Face Beauty A Face Beauty é uma clínica de estética facial e corporal Que está no mercado já faz um ano E eu sou sócia proprietária da... Doutora Daiane, e quais os procedimentos a clínica oferece? Aqui temos bioestimuladores de colágeno, preenchimentos, fios de PDO Enzimas para gordura localizada, corporal e facial Tratamento do glúteo e a toxina botulínica Que estou aqui fazendo na Luciana agora Larissa, além dos procedimentos injetáveis, o que mais a clínica oferece? Nós trabalhamos também com tecnologias como o Ultraformer e o Laser Lavian E temos também o FB Club Que é um clube de assinatura de toxina botulínica Com aplicações programadas ao longo do ano No valor de R$ 129,90 por mês Venha conhecer a Face Beauty Estética Avançada Afinal, beleza e tecnologia andam juntas Vem pra cá Tradição há 28 anos em servir bem A Lavecchia Pizzaria oferece um rodízio de pizzas completo Vem experimentar o melhor rodízio de pizzas de Ribeirão Preto e região Nalva, como funciona o rodízio da Lavecchia Pizzaria? Funciona de terça a domingo Terça a quinta por R$ 45,00 De sexta a domingo R$ 48,00 Incluso o suco? Sim, suco, refrigerante e água à vontade E pra quem é bariátrico tem um rodízio especial? Sim, temos sim Apenas R$ 27,90 Aniversariante tem promoção? Temos sim Você traz 10 pessoas e o aniversariante não paga E tem um playground incrível para a família? Temos sim Venham conhecer Um rodízio de qualidade sem igual Ótimos preços É aqui na Lavecchia Pizzaria Vem pra cá Estamos de volta no Pesqueiro Pau Alto E hoje nós vamos pesquisar a satisfação dos clientes José Carlos, faz tempo que você frequenta o Pesqueiro? Há mais ou menos uns 5 anos pra frente que eu venho aqui no Pesqueiro É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui no Pesqueiro Que é um lugar pra família É um lugar que a gente se distrai Faz novas amizades Conhece pessoas novas O tratamento é muito bom É excelente Peixes, tem muito peixe aqui de todas as formas E nós sempre estamos aqui Se possível sempre duas vezes por semana Eu estou no Pesqueiro O que é agradável É bom tanto pra criança, para adulto, para a família Pode ver, que vale a pena Martins, vamos convidar o pessoal de casa? Olha, é o que eu mais faço aqui É chamar o pessoal que está em casa, que nunca veio Ou que já vieram aparecer aqui e ver esse pesqueiro aqui maravilhoso O cliente ali, que é a satisfação do ganho de nós E vários clientes aí hoje, sábado Mas, pessoal, vem no nosso pesqueiro Vem fazer uma visita aqui Que é garantida a satisfação e a pescaria garantida Aqui tem pratos maravilhosos, como esse que eu vou experimentar Parmegiana de peixe, que serve de 3 a 4 pessoas e muito mais Todos os pratos são assinados pelo chefe Marcelo Bezerra de Benezes Pesqueiro pau alto, quem visita nunca esquece Vem pra cá Que bom você aqui no programa Dicas Mulher Hoje nós trouxemos um exercício, uma dica muito legal Nós vamos trabalhar a região do quadríceps Eu estou aqui com as meninas Elas vão elevar os joelhos E vai fazer a extensão da perna E a flexão Estendeu e flexionou Quando elas estendem, elas expiram E quando elas voltam, elas inspiram Nós vamos fazer 3 séries de 10 a 12 repetições Te espero aqui amanhã, hein? Hoje eu vou apresentar a vocês o Brechó Baú de Brinquedos Um mundo de diversão No Brechó Baú de Brinquedos, os brinquedos são todos higienizados com preços acessíveis O Brechó Baú de Brinquedos compra e vende brinquedos usados e novos São brinquedos e acessórios em geral para crianças E aceita todos os cartões de crédito E o Brechó Baú de Brinquedos fica onde, Carla? Bom, fica aqui no Jardim Irajá, na rua Salvador Coço, 656 Vem pra cá conhecer o Brechó que nós temos muitas opções em brinquedos Então, anote essa dica A mafiosa comida de rua inaugurou a sua segunda unidade aqui no Shopping Santa Úrsula Índia, fale sobre o conceito dessa loja A gente está trazendo agora para o Santa Úrsula, né? Uma loja 100% tecnológica, né? Então, assim, a mesma gastronomia, só que muito mais tecnologia, né? Um tempo de despacho, de pedido muito mais rápido, né? Além de uma arquitetura que a gente tentou homenagear os bairros, as quebradas de Ribeirão Preto Pra trazer também todas as quebradas junto com a gente aqui para o Santa Úrsula, né? Então, assim, é uma loja conceito da mafiosa Onde a gente está evidenciando a comida acessível, né? Que é um shopping acessível também E, claro, também todas as quebradas que fortaleceram o nosso correio ao longo desses sete anos Lembrando que a unidade 1 está em funcionamento Isso mesmo, a unidade do Parque Ribeirão está funcionando de segunda a domingo Das seis da tarde à meia-noite E o Shopping Santa Úrsula das onze às nove da noite Mafiosa comida de rua, o original da quebrada, vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! O estúdio Moça Bonita é um salão de beleza completo Com profissionais experientes que vão te deixar linda da cabeça aos pés Karina, mês de abril e quais as novidades? Karina, muitas novidades do Moça Bonita Continuamos com a promoção de terça e quarta R$ 55,00 pé e mão e corte de cabelo Temos também, lançamos promoções de pacotes de hidratações Vela, Joico, Sebastião Novidades do Moça Bonita Massagem relaxante, tanto feminina quanto masculina É de 120 por 85, cílios em tela Promoção de ventosa, limpeza de pele a R$ 80,00 Detox corporal também a R$ 70,00 Temos também uma promoção muito boa de tatuagem Faz uma tatuagem grande e ganha para o seu amigo uma tatuagem minimalística, tá gente? Grandes promoções do Moça Bonita para madrinha, debutantes, maquiagem Todos os tipos de serviço no Moça Bonita O salão ali, os melhores serviços em beleza com os melhores profissionais Estúdio Moça Bonita Vem pra cá! O Vale a Pena Conferir de hoje é aqui na inauguração da Clínica Vioto E eu estou aqui com o Dr. Vioto que vai falar um pouco sobre a Clínica Sim, a Clínica está trazendo toda a tecnologia, todo o know-how da expertise Vioto Trouxe as lentes para o Brasil em 2012 Realmente foi uma das primeiras clínicas a fazer isso lá em São Paulo Revolucionamos, pegamos todas as curvas de aprendizado Todas as técnicas, todas as porcelanas que vinham chegando A gente foi sempre se aprofundando nesse assunto Até a gente chegar nesse nível de excelência que a gente conquistou hoje Graças a Deus É a primeira Clínica Vioto em Ribeirão Preto? É a primeira, a primeira e a única A gente não monta outras assim porque a gente não cria concorrência para a gente mesmo Muito bom, Dr. João Marcos Agora fala para a gente sobre as celebridades que vocês já atenderam Ixi, são várias É, desde tipo, pai do Neymar Mejos, jogadores de futebol Então, se eles vêm é porque o serviço é bacana e eles se entregam totalmente É bastante durabilidade porque foi iniciado com as paniquetes Então vale a pena conferir Ribeirão Preto e região Clínica Vioto Aqui no Edifício Trio, sala 408 E hoje estamos aqui na Dois Irmãos Tapeçaria e vamos mostrar o processo de venda para vocês Vem comigo E estamos em Dois Endereços Avenida Saudade 439 e Francisco Junqueira 80 Com estacionamento próprio Sua casa merece Dois Irmãos Tapeçaria Vem! O grupo Varanda do Espeto inaugurou a sua terceira unidade e só tem motivos para comemorar É isso mesmo Marcos É isso aí Aline, olha só, todo o pessoal, os telespectadores É um motivo de muito orgulho para a gente estar aqui hoje apresentando para vocês esse projeto Nossa terceira unidade, uma unidade que é um pouquinho mais diferente das demais Mas também com o mesmo conceito, com a mesma pegada E como funciona o rodízio? Nosso rodízio aqui nessa unidade, que é a Prime Unidade 3 aqui do Jardim Irajá Nós temos apenas dois tipos, que é o rodízio de espetos, porções e pizza por um preço justíssimo E temos também a opção com bebida inclusa, que é entra gin, caipirinha, caipirosca Então é isso mesmo pessoal, para vocês que estão assistindo a gente agora Vem conhecer uma de nossas unidades, garanto que vocês não irão se arrepender Preço justo, produto de qualidade, atendimento de excelência A gente trazer um entretenimento diferente com uma comida de qualidade Vem para cá, vem conferir Vale a pena conferir o melhor rodízio de espetos e porções de Ribeirão e região Vem para cá Hoje eu estou aqui na clínica do Dr. Juan Selene Ele é especialista em implantes dentários Dr. Juan, quero saber quais são as novidades na implantodontia Oi Gabi, bom, realmente a odontologia evoluiu muito nesses últimos tempos A implantodontia tem novas técnicas que permitem hoje em dia, por exemplo, os protocolos Conseguimos fazer o que antigamente era 3 anos de tratamento A gente conseguia fazer em 15 dias, 20 dias, bem mais rápido que antes E com menos, tem menos, um posto preparatório menos agressivo Uma resolução mais rápida E realmente evoluiu muito Tanto técnicas quanto equipamentos também Pacientes muito felizes, né? Opa, agora a gente consegue ver como melhora a autoestima Melhora a mastigação, melhora o sorriso dos pacientes Muda completamente a felicidade deles Obrigada, doutor O sorriso é o cartão de visitas mais marcante Então agende hoje mesmo um horário com o Dr. Juan Carlos Selene Vem pra cá Há 33 anos no mercado, a droga mel é uma farmácia especializada Em medicamentos, perfumaria e aplicações com garantia e segurança É isso mesmo, Jorge? Isso mesmo, a droga mel está há 33 anos no mercado Dando toda uma atenção farmacêutica aos pacientes, aos clientes Estendendo também a domicílio Nós fazemos todo o trabalho a domicílio Que são as aplicações e entregas a domicílio E atendemos toda a área do nosso bairro E todo o complexo Ribeirão Preto também, tá? E temos condições especiais em medicamentos genéricos E vários laboratórios também Pra proporcionar o tratamento correto e adequado pra cada paciente Valéria, e qual o endereço? Facinho, aqui na Ranjó Pestana 1146, Vila Virgínia E temos também o nosso telefone Que você pode ligar 36373975 E o WhatsApp 982680600 Droga mel, um doce atendimento? Vem pra cá! Seja pra relaxar, comemorar ou reunir o pessoal após o trabalho A dica é Tatu Bola Amanda, e aqui é diversão garantida É isso mesmo, Aline Aqui no Tatu Bola Continuamos nesse mês com a nossa programação de música ao vivo De quarta a domingo Nas quartas a gente está intercalando entre o sertanejo e o samba As quintas a roda de samba é garantida Sexta, sábado e domingo não pode faltar o sertanejo Com aquele samba maravilhoso E pra acompanhar nós temos o nosso cardápio Que você pode provar aquela famosa parmegiana Nosso bolinho de costela Que dá muito bem pra você acompanhar com a cervejinha, com o chupinho E tem atração confirmada! É isso mesmo Dia 25 de abril, na quinta-feira Teremos samba com o Billy e Sam Prazer Aqui no Tatu Fazendo o melhor do samba na sua noite de quinta-feira Você não pode perder A melhor hora do dia, no melhor lugar da cidade Tatu Bola Vem pra cá! O Odorico Bar possui uma área interna e externa Para pessoas que procuram um ambiente descontraído Com ótimas opções em gastronomia e bebidas E muita diversão Aqui a natureza é exuberante Uma experiência única Com um cenário maravilhoso O cardápio é variado e tem novidade Um rodízio de comida de boteco Toda quarta e quinta-feira No rodízio é incluso Pimenta recheada Pizza Kibe frito Isca de frango Calabresa cebolada Mandioca Batata frita Bolinho de arroz Cane com rúcula E parmegiana de frango Tudo uma delícia Por apenas 35 reais O Odorico Bar tem música ao vivo para todos os gostos Traga a sua família e seus amigos aqui no Odorico Bar Que fica no coração da City Ribeirão Vem pra cá! No Prince Atacadão das Bebidas você encontra tudo Para organizar a sua festa, evento ou reunião familiar Claudinei, mês de abril e quais as novidades? Ó, pra esse mês de abril vão ter o mês Quem fizer aniversário vai pagar 6,50 na espada Grátis vasilhame Tá? Só pra aniversariante E o que o pessoal de casa encontra aqui? Ó, aqui você encontra carvão, gelo, refrigerante, cerveja E melhor preço também, tá? É o melhor preço de Heineken e Coca-Cola? Isso mesmo, melhor preço de Heineken e Coca-Cola aqui em Ribeirão Preto O Prince Atacadão das Bebidas fica localizado na Avenida Casper Líbero 518 E faz entregas em um raio de até 10 quilômetros da loja O Prince Atacadão das Bebidas vende no varejo a preço de atacado com qualidade e preço justo Vem pra cá! Vem pra cá, vem! Ticas Mulher, sempre a melhor tica! Sejam bem-vindos ao Tiburcios Restaurante Botânico Vem comigo! Hoje eu vou experimentar essas delícias! Estou me servindo de uma variedade de saladas e na pista tem quibe cru Além do tradicional arroz e feijão com torresmo e massas variadas E das opções em carnes, eu escolhi a barriga, pururuca e costela bovina E pra quem prefere carnes brancas, tem salmão com crosta de castanha São tantas variedades que fica difícil escolher E pra completar aquele churrasco saborosíssimo na brasa Com opções em linguiça, coração, peixes, queijo coalho e carnes diversas A minha escolha foi a picanha Lembrando que a comida com churrasco na brasa é por quilo E a sobremesa é cortesia Tudo delicioso! Venha para o Tiburcios em dois endereços Na Vila Elisa, próxima à Avenida Mogiane E aqui no Jardim Botânico Com o estacionamento Cortesia em frente Sorvete é bom a qualquer hora do dia, não é mesmo? Eluane Dia Sorvetes São 15 anos de tradição e inovação Proporcionando mais sabor e alegria à sua família A Eluane Dia Sorvetes tem uma variedade grande de picolés Pra você saborear e se refrescar Os de fruta, feitos com muita fruta de verdade E os de leite, deliciosos com muita cremosidade Como pistache, nozes, leitinho e muito mais Aproveite já as promoções Levando 20 picolés você paga somente 45 reais E levando 50 picolés você só paga 90 reais Experimente também os deliciosos esquimos De cappuccino, cookies e ovo maltine Compre as promoções e ganhe o cartão Fidelidade E aproveite também os carrinhos de sorvete Pra sua festa ou evento Eluane Dia Sorvetes Tradição, qualidade e variedade Em dois endereços No Jardim Paulista e aqui no Jardim Irajá Corre pra cá, vem! Dicas mulher, sempre a melhor dica O objetivo da Magia das Mãos é proporcionar saúde Com tratamentos que vão realçar e valorizar a sua beleza Vitor, fale sobre a Magia das Mãos Magia das Mãos você conta com um serviço de massoterapia Com ênfase em dores Fazemos tratamento pós-cirúrgicos Estética corporal e facial E também tratamento de ozonioterapia Ricardo, e qual o endereço? Aqui é Adolfo Serra 872 no Alto da Boa Vista Cuide do corpo e da mente e fique de bem com a vida Venha conhecer a Magia das Mãos Essa é uma ótima dica pra você que tem pet O Bull Taxi Pet é o mais novo serviço de táxi para o seu pet aqui em Ribeirão Preto Hélio, de onde surgiu essa ideia maravilhosa? Legal Gabi, a ideia surgiu de pesquisas que nós fizemos em busca de um serviço como nós estamos propondo E vimos a necessidade, a carência de Ribeirão Preto com esse tipo de trabalho Então qual é o nosso trabalho? É poder proporcionar a você, cliente, a tranquilidade de poder entregar o seu animalzinho de estimação Os nossos filhos, como nós chamamos, né? Pra ir até um pet ou até uma clínica com tranquilidade e com segurança num carro totalmente adaptado, Gabi E o Bull Taxi Pet não transporta somente cachorros, né Hélio? Sim, legal A gente até teve o cuidado de colocar Bull Taxi Pet e não Taxi Dog Pra justamente abranger outros tipos de animais Então a gente transporta cães, gatos, aves, enfim O animal que for necessário desde que caiba na situação de pet É isso mesmo, então anote aí já o WhatsApp da Bull Taxi Pet É o 99604-3131 E hoje estamos aqui na Dois Irmãos Tapeçaria E vamos mostrar o processo de venda para vocês Vem comigo! E estamos em dois endereços Avenida Saudade 439 e Francisco Junqueira 80 Com estacionamento próprio Sua casa merece Dois Irmãos Tapeçaria Vem! Faça da sua comemoração um acontecimento do ano O Bifé Santa Felicidade em parceria com a Chácara Vila de Granato Torne o seu evento único O Bifé Santa Felicidade torna seu casamento único Do jeito que você sempre sonhou Tudo aqui é personalizado Decoração, DJ, pista de dança, mesa de doces E tudo que você desejar para o seu enlace Ser mais do que perfeito A celebração do matrimônio é um dos dias mais importantes para o casal E precisa sair tudo do jeito que você planejou Para isso você pode contar com a ajuda de quem mais entende do assunto O Bifé Santa Felicidade na Chácara Vila de Granato O seu grande dia pode ser maravilhoso, inesquecível e repleto de boas lembranças Celebre o amor Você sonha e o Bifé Santa Felicidade realiza Pai, pode ser dependente químico Filho, pode ser dependente químico Avô, pode ser dependente químico Amigo, pode ser dependente químico Quando você ajuda a Rareve, você não está ajudando somente uma entidade Você está ajudando várias famílias Acesse rareve.com.br e seja um anjo doador Rareve, reconstruindo famílias Música Dicas, dicas mulher Feito com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio Pode estar aí bem perto Tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher Tem dicas para o seu cãozinho Dicas para a sua casa Dicas pra gestante A melhor dica para a sua maquiagem Sua roupa Dicas pro bom restaurante Dicas mulher Sempre a melhor dica Dicas mulher O guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher Dicas mulher Dicas mulher Dicas mulher